Olá, você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui fazendo a cobertura da Copla Campo 2023, a feira de negócios da Copla Cana. E agora eu converso aqui com o Rodrigo, porque ele tem novidades logo mais vindo, né, por parte da empresa. Um lançamento voltado para a cana-de-açúcar, a gente que está aqui em Piracicaba, esse campo de cana-de-açúcar, tem novidade vindo por aí logo mais, né? Com certeza, em seguida do H2Copla, que é o nosso produto do mercado atual, nós temos um produto que nós já lançamos em soja, mas em tratamento de semente. Agora em fase de registro, é um produto para controlar as doenças da cultura da cana e do café. Então nós temos sim um produto que deve estar registrado no decorrer deste ano e que a gente aguarda o registro dele pelo MAPA, do Ministério da Agricultura, para a gente poder lançar no mercado. Então vai ser para a cana e para o café também, né? Importante, duas culturas aí de grande importância para a região sudeste do país, né? Exatamente, no caso da cana e do café, é principalmente focado em ferrugens, né? As ferrugens das duas culturas, esse vai ser o primeiro foco nosso do controle de doenças. Fala um pouco mais sobre essa solução e eu queria entrar também nos aspectos sustentáveis relacionados às soluções de vocês, né? É algo que ressalta na empresa e que o mercado tem buscado cada vez mais, né? Nós somos especializados em proteínas helicitoras. São proteínas que geram uma resposta hipersensitiva nas plantas. Isso aí é como um sistema imunológico, tá? Então quando você aplica essa nossa solução, que ela vem de secreção de proteínas de bactérias fitopatogênicas, são bactérias que atacam plantas. Então quando essas proteínas são utilizadas como um insumo, o que acontece? A planta reage fortemente para se proteger, para perpetuar a espécie. E essa reação faz com que ela possa debelar doenças. Ela tem, em um outro produto que ainda não foi lançado no Brasil, pode controlar hematóides. Nesse produto que a gente já tem no mercado é um bioestimulante, que é o H2COPLA. Então são diversos tipos de reação da planta. Mas nessa solução que nós vamos lançar é para controle de doenças. Como a gente sempre fala, é uma nova experiência no controle de doenças através de uma proteína que é totalmente natural. Excelente. Estamos aqui na Copla Campo 2023, não é? Queria que você falasse um pouco mais sobre essa parceria de vocês, da PHC, com a Copla Cana. Começou lá em 2017, quando a gente já desenvolvendo os campos no Brasil do H2COPLA. A gente chamou o pessoal da Copla Cana para ver, para conhecer a tecnologia no campo. Eles ficaram maravilhados, até no primeiro momento, até desafiando o que eles estavam vendo. Porque era muito difícil de acreditar que tudo aquilo era um produto entregando em termos de produtividade. E aí eles falaram, não, nós queremos esse produto e queremos eles com exclusividade para a Copla Cana. Fechamos essa exclusividade, temos caminhado ao longo desses cinco anos. O lançamento foi no Copla Campo de 2018. E aí vemos caminhando todos esses anos e um crescimento, podendo hoje atingirmos mais de 600 produtores, 30 usinas de cana usando em larga escala o produto. Excelente. Bom, aqui na Copla Campo 2023 também temos um marco para a empresa, porque você está passando o bastão, vai para cuidar de questões mais globais. E temos o Flávio chegando para a presidência Brasil da PHC. Queria que você desse as boas-vindas, passasse o bastão aqui para a gente no Notícias Agrícolas. O Flávio é uma pessoa de larguíssima experiência no segmento agro, tem caminhado com nós nos últimos três anos, era o nosso consultor global e agora vai assumir a América do Sul, que era a minha posição. Passo para o Flávio com muito prazer saber que vai estar em boas mãos e agora vou atingir um nível global, cuidando do marketing global da companhia. Excelente. Flávio, quais as expectativas? Muito grandes, mas eu diria mais é que depois de 40, mais de 40 anos de experiência nessa indústria, no Brasil e fora do Brasil, fui atraído para voltar a trabalhar com a PHC. Inicialmente, como disse meu amigo Rodrigo, muito mais como um consultor, como se diz, um aconselhador. Mas depois de ver duas paixões que apareceram, uma pelos produtos que a PHC tem, que o Rodrigo está fazendo referência, e a outra, muito importante, voltar a trabalhar com um grande amigo meu, que se chamou Arnaldo, da Copla Cana. Depois, temos décadas de histórias, de amizades, de trabalhar, eu como do lado de empresa, ele como da cooperativa. Então, realmente, tremendo de um prazer poder voltar, só a PHC realmente para voltar, me convencer a voltar a trabalhar. Estou feliz, estou feliz também pela terceira coisa, é de ver o Rodrigo, um jovem, como eu digo, extremamente talentoso, e brasileiro que vai estar atuando a nível global. Então, desejo ao Rodrigo também muita felicidade, sucesso eu sei que ele vai ter, isso eu estou confiante disso. Excelente, quem ganha com tudo isso é o produtor rural brasileiro, com certeza, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês. É importante dizer só uma coisa, que o Brasil foi o primeiro lugar onde a terceira geração das novas tecnologias nossas foi lançado. Isso é exclusivo no mundo, de um país que não é a matriz, lançar uma tecnologia em primeira mão. Com certeza, é excelente então, e você produtor rural, continue ligado porque o Notícias Agrícolas segue aqui fazendo toda a cobertura da Copla Campo 2023.